Porto Escondido Porto Escondido é um lugar que recebe muito bem pessoas que acreditam nos seus sonhos e que estão dispostas a encarar os seus medos para viver os seus sonhos aqui neste lugar cheio de energia, ondas incríveis. É desafiador. É uma onda muito especial, com muita energia. É uma cidade surreal, que nem como escrever, o cara vem pra cá e no outro ano quer voltar. Muitos desafios. Terral todo dia, suel toda hora. Muito aprendizado. É incrível. É sem palavras. Tem que ter uma certa atitude. Acreditamos tudo certo. E principalmente respeitar. Libertar é energia. Sentir dentro dessas casas de seu vaso e se o sacas é a melhor sensação da sua vida. Não é por acaso que Zicatela sempre recebeu muito bem os surfistas gaúchos, tendo nomes como Pedro Manga, que me inspirou demais, o Bento Cuervo, o Cristiano Bins. São destaques que sempre que estão por aqui deixaram um legado e a gente com muito orgulho, com muita satisfação e com muito empenho também a gente segue esse legado dessa turma. Música 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 e ter paciência e calma nos caldos. Com certeza um dos melhores espíritos que tem aqui. Sendo areia, assim, o cara vai mais tranquilo. E é o tubo, né? Pressão, sempre. Alma e coração, Porto Escondido. Calma, muito coração. Alma e coração, né? O melhor aqui em Porto Escondido, México, brother. Bem-vindos, compadre, bem-vindos. Solo, graças. O Gustavo Machado, o Gustavo Gaúcho, teve sua primeira temporada em Porto Escondido. Ele vai falar pra gente como é que foi essa sua primeira temporada e a impressão que ele teve da onda de cicatela. É realmente a minha primeira vez aqui em cicatela. Já era uma vontade antiga vir pra cá. procurar ondas fortes, tubulares, que pudessem me desafiar, me tirar da zona de conforto. E, pelo que eu vi nesses 20 dias, a onda proporciona realmente isso. O lugar tem uma energia boa, as ondas são realmente fortes e exigem um período de adaptação. Nem todo dia é igual. Às vezes a gente tem momentos bons dentro da água. Às vezes nem tudo acontece como a gente deseja. Então, às vezes um machucado, uma queda, uma precha quebrada. Mas é realmente isso que eu procurava. Era algo que pudesse mexer um pouco comigo mesmo, né? Me tirar dessa famosa zona de conforto. E, pelo menos de 230 e 5. Canções, os míricos devaluam mais. E não tenho nenhum para estar. A música derineia, o campeonato, uma pública de conforto. O campeonato, o campeonato, uma música e uma pulidão. O campeonato, o campeonato, o campeonato, o campeonato. Então, primeira vez aqui e ficou com gostinho de quero mais Então, se tudo correr bem, eu pretendo voltar com certeza E a tua performance nas ondas, qual foi algum momento especial pra ti aí, se puder Ah, em 20 dias, assim, eu tive vários momentos bons Consegui completar algumas ondas bem bacanas, assim, tubos Tanto pra esquerda como pra direita Ondas médias, algumas maiores Mas também fica o ensinamento de que nem todos os dias são bons E a gente tem que aprender a lidar com isso Porque as coisas acontecem muito rápido aqui em Zicatela Às vezes o momento não tá tão bom e em 10 segundos entra uma onda e pode mudar tudo E sair amarradão, bem feliz, bem contente Mas realmente, é desafiador Tem que ter um pouco de atitude Não só um pouco, mas tem que ter uma certa atitude E principalmente, respeitar Acho que todo dia aqui é um aprendizado Estou de bola Valeu, Suri, saludos Graças Estamos aqui com o Ramiro Salazar, surfista gaúcho Sua primeira temporada em Zicatela, qual foi a impressão de Zicatela, puerto escondido, Ramiro? Irado, é uma honra e prazer estar acompanhando a história do Tampa Battles E conhecer a Onda de Puerto É uma onda muito especial, com muita energia Acho que é um processo Foi na primeira temporada E consegui se preparar mais de 8 pés Algumas séries vêm muito no fundo mesmo O fuel de sul aqui é bem forte E a gente vai se achando um line-up Tem que ter paciência e calma nos caldos E acreditar nos clubes sempre Aloha! Tchau! 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 Música Oi, meu nome é Tereza Suquenic, tenho 52 anos e adoro vir para Porto Escondido. Eu gosto da cultura, gosto das pessoas, da culinária e lógico das outras, né? Uma demanda, uma demanda, uma demanda, para a estrecha luminosa da manhã, agora rimou para o que vê miseria, sila sana, e pido juicio para nós, a gente da terra, a morte do opresor e que Roma a fogo se prenda, e entiendam de uma vez todos os governantes que vão ser juzgados, já não se reirá o farsante, antes íbamos por qualquer parte, mas agora mira, mira-nos como vamos para adelante, levantados por la força de Ayanae, seguindo a nossa temporada que pra mim tá sendo de muitos desafios, muito aprendizado, né? Eu consegui entrar em mares maiores, e que pra mim já é uma vitória. Eu peguei meus cunhinhos, peguei minhas ondas, me sinto, lógico, mais segura em mares menores, mas eu só agradeço, né, por ter energia, disposição e saúde pra tá aqui. Só lograr. Essa é a minha segunda temporada aqui em Por Escondido, eu vim no ano passado também, embora eu tenha pego, acho que, ondas melhores do ano passado, como é uma onda muito diferente do que a gente tem no Brasil, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade no início, a prancha é diferente, a atmosfera toda é diferente do que a gente tem no Brasil, e como era a minha primeira temporada, não consegui fazer boas ondas, só que nesse ano, como já tinha vindo pra cá, já tinha surfado algumas vezes, consegui ter uma performance bem melhor do que no ano passado. É incrível como cada surf que a gente faz aqui, a gente aprende uma coisa diferente, como a gente consegue melhorar, quanto mais a gente surfa. Há dois dias atrás fiz, com certeza, o melhor ano da minha vida, parece que vai entrar mais suel aí, é terra alto todo dia, suel toda hora, esse lugar aqui é realmente incrível, é sem palavras. Não conheci, não tem lugar a melhor no mundo por enquanto que eu tenha visitado. O que você achou do Pico de Zicatela? Bah, eu acho muito irado aqui o Pico, já vim ano passado pra cá, cheguei aqui, até com o pé meio desonado assim, primeira onda, já botei pra um tubo, já senti a pressão da onda, na segunda já fiz um tubo assim, eu sou porto alegrense, mas moro na Silveira, desde cedo, então gosto muito de dar o banho ali no canto norte, pra mim é um canto norte melhorado, então ainda mais sendo areia, assim, o cara vai mais tranquilo, e é o tubo, né? É uma expressão, sempre. O Pico não tem nem que escrever, o cara vem pra cá e no outro ano quer voltar. O Porto Escondido para mim é liberdade, é energia, são as olas mais perfeitas do mundo para mim, o poder, é vida. Não posso pensar em outra coisa melhor que despertar todas as mañanas e entrar a Zicatela, e isso cheguei meu dia de alegria e de boa vibração. A alma e coração. Oi maestro, estou por ti. Olá Tiago, bom dia. Sempre bem-vindo a Zicatela. Zicatela, pois significa lugar de olas increíbles en México, o melhor lugar, no? Já seja qualquer tamanho, no? Zicatela. 2 pies, 3 pies, pois lastima a ola, no? Agora imagínate, 10, 20 pies, wow! É um reto surfear esta ola. É algo, é algo increíble. Se siente... Se siente muito, muito chingão, se siente muito chido, se siente uma energia, uma sensação única, especial, é tudo. Sentir dentro dessa casa, esse tubazo, e se o sacas, é a melhor sensação da tua vida. A alma e coração. Uma das coisas mais legais de pôr te escondido, é que tu sempre vai ter a chance de fazer a onda da tua vida, o tubo do dia, ou até mesmo a onda da temporada. Poucos lugares te dão tantas oportunidades, e recompensam tanto pela atitude e dedicação em evoluir nessa onda, para poder estar sempre pegando tubos cada vez melhores, e se superando em mares cada vez maiores também. Gratidão aos pioneiros, que nos mostraram o caminho, e provaram que o surfista gaúcho pode sim surfar as melhores ondas do mundo. E eu garanto, essa história não para por aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL